O nosso presidente é o Paulo Noel! Eu acima de tudo, eu acima de tudo, é o nosso presidente! O nosso presidente é o Paulo Noel! Pessoal, o pessoal do Parque NL, precisa acelerar os passos, porque aqui é a parte de energia e o nosso carro. O pessoal do Parque NL, a mão acelerada, eu estou esperando a energia e o nosso carro. Por favor, estamos perdidos!